muito interessante diga lá no mais, eu acho que um dos pontos altos desse filme novamente, por mais que eu tenha tido experiência de RPG, eu nunca mestrei uma mesa, eu nunca fui é difícil até de você levar uma campanha até o fim, jogar duas, três sessões o Carl tem uma campanha de 20 anos uau, eu quero ouvir mais sobre isso porque sempre ocorre de putz, tá um casal jogando aí eles se separam aí os amigos vão cada um pra um lado e acabou a sessão ou você tem alguém que muda de casa ou arruma um trabalho ou enfim, vai pra outra escola e é muito difícil ao mesmo tempo que é frustrante é muito natural sabe, você tem um círculo de pessoas ali que por uma razão ou outra acaba entrando ou saindo da sua vida e embora isso seja de novo um tom muito sutil eu acho que ele ainda está presente no filme e se você assistir com essa ótica com esses olhos eu acho que ele se torna um filme muito mais interessante do que só uma aventurinha boba nos moldes ali de de pirata de eu vou falar piratas do caribe mas Disney no comum como um todo esse ele vai ele vai estrear ele teve uma estreia um pouco adiada né vocês podem ver aí pelo pôster ele saiu nos Estados Unidos dia 31 de março aqui no Brasil ele vai estrear no dia 13 dia 13 de abril então a gente assistiu com bastante antecipação sim e de novo eu convido todo mundo que tem algum interesse nesse filme leva seus amigos leva sua família leva pessoas com quem você compartilhou essa experiência porque eu acho que parte da experiência de assistir esse filme é você falar putz isso é exatamente como na minha aventura como na sua aventura e novamente não somos um canal especializado em filmes mas como espectador não mas pera esse aí é um filme sobre games isso aí é um timanho eu saí assim extremamente satisfeito eu saí um filme e aí eu saí um filme